Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, bem-vindos a D-Strains. Ora, temos mais um jogo que foi a dica aí do Enemies, mais uma vez obrigado. Este jogo, pelo que eu... isso passa a dar para baixo? Pelo que eu me percebi, ainda não comecei o jogo, pelo que eu me percebi, somos algo do estilo... Como é que eu ia dizer? Passamos um rapaz e o nosso trabalho, aparentemente, irá substituir... Então, mas não tem nada a salvo. E o nosso trabalho, aparentemente, é ir à casa das pessoas e... Irá-lhes o lar? Ah não, espera aí. A minha humanidade estava à venda e eu a vendi. Ok. Aquele exato momento marcou a minha decadência. Esta é a minha história. E estes são os meus arrependimentos. Ok. Meus quem? Quem és tu? Onde é que tu estás? Ui, estou a andar? Oh, olá. Com licença, estou procurando a Senhora Goodwin. Ela não está aqui, vá embora. Imagino que não seja esta. Ok. Então estamos à procura da Senhora Goodwin. Alguém em casa? O que é isto aí? Senhora Goodwin? Não, não. Ela mora na porta ao lado. Ok. Obrigado e até logo. Muito bem. Ora mora aqui a Senhora Goodwin. Estou procurando a Senhora Goodwin. É esse o endereço certo? Não. Está logo assim. Sai fora. Está logo assim. Tudo bem. Eu poderia jurar que ela mora em algum lugar aqui. Sim, sem dúvida. Deve ser uma destas portas. Ok. Então, será que é do meio? Foi a única que disse que era na porta ao lado? Cabra. Tem cheiro à torta de mertilho. Este deve ser o apartamento certo. Eu te falei que ela não mora aqui. Senhora, eu sei que é você. Você poderia fazer o favor de deixar entrar? Me desculpe. Entra, por favor. Ok. Então estamos na porta certa. Oh, uma velhota toda contenta. Olá. Senhora. Eu sei. Sabes o quê? Me desculpe ter que fazer isto, senhora. O que é que eu tenho que fazer? Cré. Você pode me dar um pouco de mais tempo. Mais de tempo. Eu posso pagar a dívida se você me der uma semana, por favor. Ok. Então eu o quê? Tenho que despejá-la da casa? É isso? Sim. Sinto muito. Eu odeio fazer isso. Mas preciso confiscar esta propriedade. Ah, ok. Mas para onde eu iria? Isto é tudo o que tenho. Me desculpe, senhora. Me desculpe. Eu não deveria estar chorando assim. É que existem tantas memórias aqui. Eu entendo, senhora. Oh, onde estão os meus motos? Então, já estás a rir outra vez? Eu estou-te a despejar e tu estás-te a rir? Ah, bem. Você gostaria de tomar uma xícara de chá? Eu prefiro tomar uma xícara de café, se possível. Oh, é claro. Me dê um segundo, rapaz. É, ok. Posso andar, não? Poderia também olhar em volta enquanto espera. Ok. Há alguma coisa aqui, senhora? Há alguma coisa? Uma cadeira de balanço. Toda a vovó tem uma. Por acaso, acho que a minha vovó não tinha. Mais alguma coisa? Eu não posso ir agora. Mesmo que eu quisesse. Ah, ok. Há mais alguma coisa? Há uma foto de casamento da senhora e senhora Good. Edwin Twin. Embora eu acredite que ela seja uma viúva agora. Droga. Eu não queria. Eu não deveria estar fazendo isso. Realmente, isso é verdade. Pá, vais-te despejar uma velhota. Oh, cara. Oh, cara. Esta merda. Oh, velha. O que é foi isso? Pá. Me desculpe, querido. Acabou o café. Pois. Me lançaste aquela merda de sangue, não é? Eu posso te oferecer outra coisa no lugar. Não, obrigado, senhora. Escuta, você terá que se mudar até o fim do mês. Eu sinto muito, mesmo muito, senhora. Bem, acho que só tenho em mim mesmo para culpar. Hum? Sim. Bem, eu preciso ir, senhora. Se cuide. Espera um segundo, rapaz. Está terrivelmente escuro lá fora. Acá se estava, estava muito escuro. Pega esta lanterna. Acho que não vou mais precisar dela. Que susto do caraças. Achievement. The first is trained. Ok, você recebeu uma lanterna. Oh, obrigado, senhora. Eu realmente preciso de ir agora. Cuide-se. Tchau, querido. Ok. 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 Oh, tatinha. Foi chorar, pá. Vamos embora. Nunca haver a velha a chorar, pá. Ok. Então, e agora faço mais o quê? Posso andar sempre com a lanterna? Posso, não é? Posso bater os outros gás? Bater só seja, não é? Ui. Ui. O que é isto? Não aconteceu nada. A corrente elétrica está a funcionar. Estranho. Eu só quero ir para longe daqui. Espera aí. Está ali alguma coisa, cara. Esta é provavelmente uma péssima ideia. 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 A ideia. Já estou a falar inglês. Não sei de algum dia. Caraca. Caraca. Caraca, está mal. Entra aí. Ui. Aqui é um livro. Nada interessante aqui. Diz, strange, não salva automaticamente o processo. Para salvar a visita de pontos de salvamento. Ok. Eu salvei o processo. Muito bem. Ora. Está trancada. Preciso de uma chave. Oh, filho da mãe. Desliga-me essa merda. Eu desvelaria se tivesse um botão para isso. Oh, caraca. O que é isto? É sangue? Merda. Tem um recado. O que vai fácil, vai fácil. Foda-se. Ok. Está bem. Está bem. Bonito recado. Vamos entrar aqui. Opa, devia vir primeiro. Devia vir. Merda, está congelando aqui. Isto é uma linguagem espetáculo. Posso ver o que está dentro de água ou não? Tem algo dentro da banheira. Vejamos. Hum, está gelado. Você encontrou um cubo de gelo. Depois estava gelado, queria fazer o quê? Um cubo de fogo ou não? Pronto. Isso pode ser útil. Qual? Uh, inventário. Oh, cubo de... Como é? Ah, é? Depois o quê? Se você estiver ativo, o Prince tentará usá-lo na interação. Tente usar o cubo de gelo na banheira. Eu não vou devolver ali. Ok. Se você já pegar objetos ao seu redor, abre o inventário e seleciona um slot vazio. Ok. Eu não preciso de outro cubo de gelo. Está bem, pá. Chato, caraças. Não há manada aqui. Ui, banheiro. Hum, eu não preciso fazer xixi. Ok, está fixo. Vamos entrar aqui. Que diabos foi aquilo? Não faço ideia, rapaz. Hum, é um fogão velho. Sério? Não. É um fogão novo, cara. Todo partido, todo estragado. Querias fazer um fogão o quê? Ui? Está vazio. Ok. Vamos voltar lá atrás. Ah, essa porta está estúpida. Você sabe que posso usar o cubo de gelo aqui? É infácil. Posso usar o cubo de gelo aqui? Não preciso usar o cubo de gelo. Ok. É pá, que barulho que aquela manada faz? Não, temos que passar por aquilo. Vamos lá. Ok, entra aí. Está trancada. Preciso de uma chave. Salva novamente. Ok. Ui? Mr. Goodway. Mr. Goodway. Aqui também não há nada. Nada. Então, onde é que eu vou usar a porcaria do gelo? Não dá para fazer nada. Aqui. Aqui também não. Então, tem que ser mesmo lá dentro, é isso? Ah, será que é... Ah, se eu colocar o gelo, tipo, na televisão, se calhar quebra, né? Ui? Posso entrar aqui? Não. Está trancada. Preciso de uma chave. Pera aí. Eu já... E aí? Não tem botão? Ah, não tem botão? Como é que eu faço isto? Assim. Não tem botão? Eu dou tirar o botão. Olha aí. Hein? Hein? Sim. Usa, usa. Usa aí, caraças. Essa merda vai logo. É melhor não. Ah, caraças. Onde é que eu vou usar o gelo? Abra logo a porta, tá? Ah, e aqui? Cara, aqui foi endostido, né? Não tem... Ui? Aí o gelo. Por que eu colocaria... Por que eu colocaria o gelo na gaveta? Não faço ideia. Isso foi no fogão. Está no fogão? Gostaria a saber se há algo dentro deste cubo de gelo. Vou colocá-lo dentro do forno. E agora esperamos. Hum... Bem, vejamos. Eu sabia! Ah, encontramos uma chave. Ok, então já temos a chave para aquela porta lá para fora. Vamos lá sair. É, pá, que barulho. Oh, caralho. Vocês não tinham sanguacado? Não tinha, pá, não. Eu destranquei a porta. Ok. Espera aí. Eu vou salvar e depois vejo isto. Oh, merda. Não dá pipa atrás agora. Não queria salvar. Ok. O que é isto? O Iluminado, Frankenstein e Drácula. Tudo de livros muito depois. Clásico. Horror clásico, ok. O que é isto? A janela está bloqueada. Está vazio. Está vazio. Vamos, na porta que tem o sangue, claro. Vamos lá, na sala 2. Mercado de ações, economia e comércio. Tem muitos livros sobre dinheiro. Ok, está vazio. Tem algo aqui. Achado não é roubado. Um livro de horror? Tanto tempo para lá atrás, não. Também uma cortina. Posso por aqui, não. Muitos livros sobre dinheiro. Acho que não seja ligado o livro. Ok, então vamos para lá atrás, não é? Ok, aqui não. Não, não dá para correr, não. Não dá para correr, não. Aqui, arrumei o livro. Está cheio de livros de horror. Vou colocar o livro aqui. Hum, o que é isto? Outro livro apareceu. Finanças. Acho que sei onde colocá-lo, pô. Oh, caralho. Ok, coloquei o livro. Todos estes livros estão sobre dinheiro. Este livro encaixa aqui perfeitamente. Feijamos. Feito. Então, não dá nada. Caralho, eu não estou a gostar nada disto. Oh, uma porta. Não estavas aqui, cabra. Ok. Onde é que... Filho. Bom te ver. Bom te ver. Bom te ver. McDade. McDade. Bruton e Moore. Nós já ouvimos. Você chutou aquele pedido espirado para fora. Bom trabalho, filho. Você passou pela sua primeira prova. Fico feliz em saber isso, senhores. Apesar de que a senhora Goodwin parecia ser uma velha muito lego. Absurdo. 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 Não. Há nenhuma injustiça na lei. Você fez a coisa certa, filho. Agora você será um de nós. Um de nós. Um de... McDade. Bruton. Moore. And Prince. Eu gosto de como isso soa. Obrigado, senhores. Você está pronto para ganhar muuuito dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Eu acho que estou. Você tem apenas dois nomes para cuidar. Confisco suas propriedades em nome da lei. Em nome da lei. Em nome da lei. E você será conversado como uma sociedade. Eu vou. É esse espírito, filho. Você tem que ir agora. Ok, seus velhos feios do caraças. Eu tenho que ir para onde? Já tenho que passar para vocês? Ok. Eu preciso de salvar. 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 É que eu soube esta merda. Ai, meu Deus. Eu sinto tanta alegria. Quantos tristeza. Em breve terei a minha sociedade. Mas o preço é a minha humanidade. Valerá a pena? Pois não sei. Ok. Vamos salvar aqui o processo para não perdermos nada. Ok. Então o jogo está salvo. Onde é que a gente ia? Andará com essa merda? Hum. Tinha uma maconha não. Não. What the fuck is this? Como isso vai parar aqui? Outro recado. Tem um elefante na sala. Não sei o que quer dizer. Oh, caralho. Você viu mesmo o elefante no cabelo? Olha a boca. Ah, não quer saber. Oh, vida. Oh, eu estou me apanhando. Oh, eu estou me apanhando. Oh, lavareza. Não tenho visto. Está na meta. Ah, não sei. Oh, já foi. Oh, já foi. Já foi. Já foi. Oh, está como ri? Ah, desculpe. Eu me distrei. Isso não é bom o que aconteceu. Quando eu vi o elefante, eu corri. Corri como se não houvesse amanhã. Então não é esse o objetivo? Será que a velha queria dizer alguma coisa ou não? Hum, não quis ver aqui para outro gato. Tem um elefante na sala. O que isso quer dizer? Ok, então não temos que correr isso? Espera, o que o meu povo diz? Tenância, vergonha. Oh, que dano. Caralho. 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 Eu não quero que eu faça com esta porra. Hum, desculpe. Vamos ver se a velha está aí à frente. Ah, não posso passar. Ah, não sei o que isso quer dizer. Ok, não deve. Chupa, chupa. Ai, o que? Não posso passar aqui? Não, não sei o que isso quer dizer. Não, não posso passar aqui? Não, não posso passar aqui? Ah, não sei. Aqui, matados. Ok, eu sei que eu quero que você já conseguiu passar. Ou chegar alguma porta ou qualquer coisa. Eu quero que eu queria assim, né? Eu estava tentando parar para perceber o que ela estava a dizer. Ah, eu tenho que não tenho que ir na sala. Corro, chutei na mão. Não, 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 eu tenho que ir. Cheguei. Ah, e se eu desligar a luz? Será que o gajo me apanha ou não? O que aconteceu agora? Ui! Hum? Wtf? Casa do Pri. Eu vim parar o quarto? Hum, já é de manhã? O que foi aquilo? Ainda me sinto péssimo pela senhora Goodwin. Bem, preciso de café para acordar. Ok. Porta, não? Ah, mas espera, então não vamos beber café? Vê lá, deve beber café em casa, não? O telhado está vazio. Estou feliz porque não estás vivendo hoje. Apartamento nojento. Eu preciso de café antes. E só vão me trocar depois. Então... Ai, eu caraças, mas... Ui? Pera, tem aqui outra coisa. O telhado está vazio, ok? Não era aqui, então... Todo tipo de esquisito é isso aqui. Ok. Muito bem. Ah, vamos lá fora então, não é? Vamos beber café ou não? Na cafeteria? Aqui alguma cafeteria? Café primeiro. Oh, caraças, pá. Salva lá isso aí, pá. Não, 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 não. Ora, café. Ok. Eu preciso de água para o café. Vou usar esta jarra de cafeteria para pegar água. Ok. Aqui não. Hum? Onde está a água? Não vai demorar muito para eu mudar para longe dessas pelunças. Ok. Então não há água? Acho que não. Onde está a minha dignidade? Está tudo muito escuro. Ah, espera aí. Eu tinha uma luz, não é? Ninguém precisa saber. Ainda tenho um pouco de dignidade sobrante. Onde está a minha dignidade? Ok. Estou a pegar esta água. Talvez eu consiga água aqui. Eu quero café. Começou a chover. Está de brincadeira. Numa manhã dessa eu juro... Ah, pera, pera, pera. Se começou a chover eu vou pôr já o jarro lá. Lá em casa. Era aqui, né? Vou já pôr o jarro aqui, ó. Não sei quanto higiene que é isso. Mas o homem precisa ir do seu café. Pronto. Já tenho água morna. Boa. Coffee, please. Achievement. Ok. Salve aí. Os terapistas para correr. Ok. Já temos água. Podemos pôr aqui. Finalmente. Eu vou colocar água aqui. Ok. Eu vou pôr um pouco de TV enquanto o café está preparando. Ok. Muito bem. Vamos ligar a televisão. O que é que está dando-me nas notícias? Oh, na Playboy. Hã? Ótimo. Está atrovejando. Eu não deveria arriscar. Arriscar por quê? Ligar a televisão? Oh, que estúpido. Eu não estou pronto para sair. Preciso de um café. Preciso de ir ao pijama. Então vai. Esta merda. Pois, pois. Caraças. Ah, acho que veio do banheiro. Não tem nada, Cass. Não tem nada aqui. Deve ser em minha imaginação. O café deve estar pronto agora. Não tem cocó aí não. Chega magnífico. Vou segurar um dia ou dois. Descobó. Ok. Mas o que é isto? Uma pessoa sai da casa do banho. E esta merda? What the fuck? Olá? Oi? Oi? Você está certo, querido Aquele dia foi tão tolo Olha, querido, é o nosso garotinho Mas é tudo, querido Eu consigo ver Eu consigo ver, querida Ei, filho, não se importa Já pegamos um pouco do café Embora eu goste, esteja um pouco esquisito Não, não mesmo Você está bem, querido Está tão pálido Vocês não deveriam estar, você sabe, mortos? É óbvio que estamos mortos Que coisa tola de se dizer Mas, embora já estejamos mortos Faz de você um louco ouvir nossas palavras de sabedoria Eu suponho que não E é exatamente por isso que estamos aqui Então nos escute, filho E deixe sua consciência falar mais alto Me parece razoável Nós ouvimos algumas, bem, coisas desagradáveis sobre você, querido Isso mesmo Nós estamos preocupados com você, eu e seu pai Você está ficando ganancioso, filho Não é tarde demais para mudar Olha, eu não estou orgulhoso das coisas que fiz Mas veja este apartamento Pavoroso Eu apenas quero ser bem sucedido na vida Nós entendemos, filho Mas às custas das outras pessoas Pense nisso, filho Você é melhor do que isso Que isso? Eu não sei Eu trabalhei duro por isso Alguém botou a porta Mas está chuva e sangue Oh, cara Estou procurando a senhora Good Esse é o endereço, certo? O que? O que é que está procurando a senhora Good? O que diabos está acontecendo? Ok O que? Aguente firme É apenas a minha mente Me propagando Me propagando peques Me propagando peças Minha mente propagando Minha mente propagando Minha mente propagando Minha mente propagando peças Peças Está bem Sim, pode ser Ok Melhor eu me vestir Ok, temos aqui o armário Vamos a vestir Vamos vestir o que, rapaz? Eu qualquer coisa Discutei Ontem foi difícil Mas eu decidi Seguir em frente Embora eu esteja mentindo Para vocês se disserem Que não penso na senhora Goodwin De qualquer forma A senhora Taylor É o próximo nome da minha mente É pá, mas esta gaja Vai despachar toda a gente Ele vivia na floresta Como um ermita E não tinha dívidas Mas a cidade Quis desapropriar Sua propriedade Oxê do caralho Eles construíram uma estrada ali E foi até ele Que efetem ele Para confiscar a sua propriedade Ok Estamos no meio do nada Ui O que é isto? Não ultrapasse Ok Mas eu tenho Eu tenho que ultrapassar Rapaz Oh senhora Senhora Onde estás? Ui O cabine dele Deve estar por aqui Ok 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 Vamos salvar Salvei o progresso Ah Ali está Aqui Andrei Aqui Aqui é o príncipe Estou procurando O senhor Taylor Olá Ele não está em casa Ele está me adorando Eu preciso falar com ele É Oiii Chinela É uma pilha de lenha Hum Onde foi o velho pá? Está trancada Ok Vamos continuar Onde está 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 Você deve ser o senhor Taylor Sou eu Meu nome é Prince Prazer em conhecê-lo Por favor Meu povo teatro E solte suas ameaças Eu sei porque você está aqui Ameaças? Não Não E que tal sermos razoáveis Veja A cidade construiria Uma estrada aqui Isso atrairia gente nova E turismo para a cidade E muito dinheiro também Eu estou enganado? Bem É exatamente o problema De pessoas como você O dinheiro é o seu rei Onde está a sua compaixão? Esta é a minha casa Senhor Esse foi um dia longo Já está tudo pronto Não esqueça que estamos Lhe oferecendo Uma compensação muito justa E se você recusar Teremos que desapropriar Sua propriedade Acho que não tem opção A não ser ceder Pronto Você conseguiu Espero que seja feliz Me desculpe senhor Desculpe garoto Eu sei que a pena Está fazendo o seu trabalho Senhor Se tiver algo Que eu possa fazer Dê uma coisa Está esfriando aqui fora Vamos conversar Na minha cabana Recebeu uma chave Da cabana Aqui Pegue esta chave Eu já vou Logo em seguida Ah Enquanto estiver lá Você poderia acender a lareira? Claro Obrigado senhor Ok Temos a chave Agora já podemos Entrar lá na Na portinha Cheira uma cilada Cheira uma cilada Não entra aqui Deve ser mesmo Lá na entrada Ok Na primeira E também não Isto dá para apanhar a lenha Eu desconfio que esta Estranquei a porta Ok Será que está aqui Alguma coisa Ora Temos aqui a lareira Apenas cinzas aqui Eu preciso fazer fogo Ok Então precisamos De um isqueiro Ou de uns fósforos Que é isto Ui Uma porta Ok Cabana Cozinha Ah É capaz de ver aqui Qualquer coisa Luma Ou assim Ui Comida de cachorro E potes de água Nada interessante Aqui Outra porta Uma desta merda Anda às voltas Cabana Corredor Ui O que é isto Tem algo aqui Hum Fósforos Perfeito Muito bem Até agora Não funcionará Pois Onde é que a lareira Ui Que Não Não sou piroche Que maníaco Que Queimar as latas Lixo Realmente Não me agrada Não sou muito chegado A quebra-cabeças Eu não preciso Queimá-los Ok É O que é esta merda Tens uma cabana Grande como carácias Então tenho que voltar Para trás Não É Nesta Ok Estamos na sala de estar Aqui Primeiro eu preciso de lenha Ok Então tenho que ir lá fora Vamos apanhar Vamos apanhar Aqui a lenha Não Não sou Então como é que eu tiro Ui Oh carácia Eu vou enganar Então mas assim Não consigo apanhar a lenha Como é que eu É pá já não me lendo isto Vamos ver uma forma Ui Yes Ui Não sou piromaníaco E não dá para apanhar a lenha Ok Sim Ok Pinha de lenha Se encontrou a lenha Muito bem Então agora vamos cá dentro Vamos pôr aqui a lenha Temos os fósforos Aqui Aqui vale Maldição A lenha está úmida Preciso de algo Um pouquinho rápido Papel talvez Opa Como é que eu vou arranjar papel Vamos entrar aqui Não sou piroteiro Espera Preciso tirar os fósforos Senão não consigo apanhar nada Uma cama de cachorros Este treinamento é horrível Uma lixeira cheia de papéis Acho que ele não precisa dela Ok Encontrei de papéis Então vamos voltar aqui A lareira Aonde? Aqui né Ok Vamos pôr lá dentro E agora vamos até esta merda Isto vai servir Ah Olha o que eu criei Eu fiz fogo Ui Ok The Fire Maker Achievement Olá o velho Como é Vamos minha cara Então agora não faz nada Ui Ui Aqui Ah Eu vejo que você fez fogo Ótimo Obrigado Prazer foi meu É tão escuro aqui dentro Sim Não tem eletricidade Mas voltando ao assunto Mas voltando ao assunto Veja Meu cachorro Meu cão está desaparecido E você quer que eu o encontre? É encontro? É encontro Foi um desaparecimento bem misterioso Como assim? Bem Ela estava aqui quando fui dormir na noite passada E até onde eu sei Ela não consegue abrir portas E ainda assim ela sumiu No clareado dia Então isso é que é normal acontecer Hum Então ela deve estar aqui dentro Eu também achei Mas não consigo encontrá-la Você encontrá-la Ficará infeliz em assinar qualquer documento que você tenha Você conseguiu um acordo senhor Eu vou começar a minha investigação Boa sorte garoto Ok Então vamos lá procurar a cadela Teoricamente ela está cá dentro Não é? Ora vamos aqui na primeira porta Ui Ui Aqui Ok A cama do cachorro cheira a xixi e sabão Pode ser importante Vou perguntar ao senhor Taylor a respeito disso Ok Vamos lá perguntar Ô senhor Taylor Se dá banho ao cão Ou se deu banho ao cão Ei senhor Taylor Eu percebi que a cabana da xixi era estranha Sim Nós tivemos um acidente com um gambá ontem O cheiro Entretanto nós passamos uma boa hora esfregando e tirar o cheiro Muita água e muito xampu Isso explica o cheiro Eu tenho a certeza que isso me ajuda Vou dar uma olhada com isso Ok Vamos Outra vez Lá dentro Ok Sim Já não me interessa Lá dentro está a equipa Não me interessa não Deixa eu ver A cama do cachorro É um estrelamento ao rio Ok 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 O que é isso? Palavras cruzadas Encontre as palavras Parece que ele gosta de quebra-cabeças Hum Não há nada aqui? Não Ok Então aqui não temos nada Só o xixi do cãozinho Aqui Está trancada O que é isso? Nada interessante aqui Ok O que é isso? Mais Comida de cachorro e potes de água Nada interessante aqui Ok Aqui alguma coisa Aqui tem duas portas Vamos entrar nesta primeiro Ok Estamos na casa de banho Deve ser aqui que ele dá banho na cadela Ainda fede? Ok Deixa-me pensar Se a cama da cadela Já fede desse jeito Eu imagino como deve ser o cheiro da cadela Eu acho que posso seguir What the fuck? Oh caralho A gente dá a seguir o cheiro É isso? Oh O que era aquilo? Oh Filho da mãe O que era aquela merda? Comida de cachorro Mas isso não interessa O que é que passou lá fora? Oh A gente já foi por aqui Hã? Há um buraco nesta porta Deee Ela deve ter ido por aqui A porta está trancada com o código Não posso seguir lá Vou falar com o Sr. Taylor Oh Caralho Seja Ok Vamos 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 lá Tem uma porta trancada no corredor Onde ela leva? Por quê? Bem Tem um buraco na porta Eu acredito que a cadela tenha ido por ali Hã? Isso não faz sentido Tem um buraco velho atrás daquela porta Mas faz anos que eu não uso Eu posso dar uma olhada dela? Eu preciso da combinação do que é de lado Ah sim Valera Faz tempo Entende? Eu acho que esqueci a combinação Mas eu não sou bobo Então eu tenho uma reserva Ótimo Onde posso encontrá-la? Vejo Eu amo quebra-cabeças De todo tipo Eu acho que esconder a combinação E um quebra-cabeças Hum Deixa eu acender O que tem aqui Se eu bem me lembro A palavra que você precisa é Tree Sim Esta é a palavra Ok Eu vou olhar Ei garoto Obrigado por ter comprado essa brilha Não se preocupe com isso Ora Então temos que ir lá Quebra-cabeças Tree Não podemos esquecer Era aqui não Era aqui no quarto dele Não é? Era aqui Aqui não é? Ok Deve ser o que alguém Pense o que ele mencionou Hum Ok Então como é que faço isto? Será que tenho que escrever Tree? Não Supostamente Devia dar para fazer alguma coisa Não é? Ah ok Pera Tree Ora Temos C5 Epa Temos boias Ah Bem espera Tem que encontrar Encontrar Tree Ok Já estou vendo Então é 5,6,7,8 Será? CDEF Ou 5,6,7,8 CDEF Ou 5,6,7,8 Ok CDEF Ou 5,6,7,8 Ok Veremos 5,5 5,6 Tudo seguido Certeza 6,7,8 6,7,8 8 Pronto Ok É simples Ora Vamos salvar E ficar por aqui Ok pessoal Este senhor está Já percebemos aqui Que ele ainda está aqui Com problema de consciência Ele ao início Dizia Dizia isso Estamos aqui Já aparentemente Vamos despejar a galhota Agora o senhor Taylor Vamos tentar aqui Apanhar a cadela dele Para que ele assine os papéis Não existe nada Daquilo que passou Não sei exatamente O que é que era Tudo vermelho Apareceu um bicho Do interperno Mas pronto Vamos ver o que é que acontece Depois Espero que estejam a gostar Aqui da série Continuem a dar aí Os vossos likes Neste e nos vídeos Que já estão aí no canal Subscrevam-se Se ainda não fizeram E é isso Até vocês Beijo-vos no próximo vídeo Tchau